Como Vai Seu Português Oi gente, começa mais um quadro Como Vai Seu Português E a gente tá em família nessa disputa hoje pra ver se realmente a mãe e a filha estão boas no português Como é o seu nome? Flávia E o seu? Rafaela Rafaela, quantos aninhos, Rafa? Dez Dez aninhos? Por que o pincel? Você que vai escrever aí na lousa? Sim Vamos ver se a Rafaela tá boa mesmo no português, hein? Você vai escolher uma palavra de 20 ou de 50? De 20 De 20? Ela é esperta essa menina, viu? Não olha aqui dentro, tira e me mostra Ah meu Deus, justo essa palavra Vamos lá, vamos ver Não é uma palavra do dia a dia, não é que ela é difícil Rafaela, fica atenta em como a tia vai falar A palavra é jactância Jactância, e não pode soprar a gente aí, ai, ai, ai Como tá em duas hoje, eu vou deixar a mãe dar palpite Mãe, você pode, ninguém mais, ela pode Primeira vez, é inédito isso A mãe e a filha participando, uma chance para a mãe Lógico, né? Tem que ser jactância O que vocês acham? Vocês acertaram ou erraram? Eu acho que eu errei É? Ai gente, olha só como escreve justa essa palavra, Caíro Ó, jactância é assim Ah, você Tem que ser também, ó Mas eu adorei conhecer vocês e eu quero saber o significado da palavra O que é jactância, Rafa? A atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si Mesmo a vaidade, orgulho, arrogância Tudo que vocês não são Olha que simplicidade Tudo de bom pra vocês E a segunda participante de hoje é a Nina Não, é a Kelly Brinquei, peguei você, né? A Nina Olha que coisa bonita isso, gente Oi, bebê Tudo bem? Você tá bem? Bom, a Nina vai dar sorte pra Kelly hoje Ninguém ainda levou meu dinheiro, hein? Será que você vai hoje? Eu vou 20 ou 50? Vai arriscar 50 É, muito bem, Kelly Muito bem Tiro aqui a palavra sem olhar Olha, tirou já A palavra é mal sucedido Mal sucedido é a palavra de hoje Enquanto a Kelly escreve, eu vou curtindo a Nina Oi, bebê Você tá bem? Opa, já escreveu Que menina rápida Eu vou ter que te devolver mesmo? Vai Vai Vamos ver se você acertou, errou? Vamos lá Sabe o que errou? Vocês vão acreditar? Isso aqui, ó Porque é um S só Mesmo junto Na nova regra de ortografia Tá tudo junto Olha só Ai, que dó O bolso tá fechado mesmo Hoje em Kelly Você viu? Aham E mal sucedido Todo mundo sabe Que é o contrário de bem sucedido Que é o que ela é Bem sucedido Um beijo Que é a linha Que é com Deus Tudo de bom Tchau, mole Tchau Tchau E a última participante de hoje É a Paulinha Ela que tá com o maridão, Claudio E as crianças aqui Essa família linda É o último participante de hoje Do quadro Como vai ser português Quando tá em família Se eu vou abrir uma sessão Você vai poder dar uma dica Uma só Fechou? Valendo os 50 reais Vamos pra Paula escolher a palavra Não olha no envelope Olha pra lá Ah, essa é moleza A palavra é Fascículo Ih, o casal troca a figurinha É O que você acha? Ah, aí não pode corredir mais agora O que você acha? Que é um só ou dois? Eu acho que são dois Você acha que são dois? E você? Eu acho que é um É um só Seria só um S É É um só mesmo Aliás, perdão É esse aqui E aqui é S, C Perdão, aqui tá certo mesmo É esse mesmo É, S e C Infelizmente, essa família linda Não vai levar meu dinheiro Fascículo, Paulinha O que é um fascículo? Cada um dos folhetos De uma obra publicada Em partes sucessivas Pequeno feixe Gavela É isso aí, gente Como vai ser português? Fica por aqui Mas na próxima semana tem mais Super beijo Até a próxima Tchau